Vou contar outra gambiarra aqui que contaram para a gente no Slido, se você quiser contar essa gambiarra, postei no chat aqui o númerozinho do Slido, alguém falou que teve de criar um script bash que sobe uma VM do Android, instala um APK, garante as permissões que o APK precisa, abre o app, entra em um usuário senha, manda autentificar e por último, executa um gap no logcat para recuperar um ID gerado. Nossa, mano. Isso é um nível de teste de integração que eu não... Tipo, eu já tinha um Zaylast, isso. Nicky Marcondes. Estou, é, eu precisava desativar um monte aqui, resolvido. Olá, Aninha. Olá, Nick. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, deixa eu te apresentar para o pessoal. Vocês, com certeza, devem conhecer o Nicky, talvez de React Conf, né, que ele é o cofundador da React Conf, ou então pelas comunidades que ele é Community Manager, tipo RefQL ou React Brasil. Além disso, ele é partner e diretor de plataforma, e diretor de plataforma para o Pindank na Quanto. Fun fact. É, acho que quantas pessoas hoje são da Quanto? Acho que quantos e ex-Quanters, né? Acho que eu vou ser o teste. Tem bastante ex-Quanto aqui, tem bastante ativos de quanto também, incrível. Bom, acho que é isso, então. Muito obrigado pela introdução, Aninha. É, eu vou fazer a minha talk utilizando a webcam, então, é, eu não sei, eu acho que o Macabeus vai pinar aqui a minha câmera para todo mundo. Mas, vamos lá, então. Vamos começar essa talk. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Boas-vindas a todos vocês a mais uma talk aqui na Gambi Conf 2021. O que vocês estão achando do evento, hein? Sensacional, hein? Primeira Gambi Conf do Brasil. Eu tenho a honra de apresentar aqui para vocês Weatherstations com JavaScript. Construindo uma estação meteorológica utilizando somente JavaScript no código. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Nick Marcondes, partner da Quanto, plataforma pioneira no Open Finance brasileiro. Sem mais delongas, afinal de contas, o que é uma estação de meteorologia, né? O que é uma estação meteorológica? Bom, basicamente, uma estação meteorológica, ela é um conjunto de sensores que recolhe dados para uma análise do tempo meteorológico. Então, começando pelo conjunto de sensores. Afinal, que sensores a gente poderia utilizar aqui, a gente vai poder utilizar na nossa estação meteorológica? São muitos, né? Eu estou listando só alguns aqui, por exemplo, os sensores de temperatura do ar, de umidade do ar, qualidade do ar, pressão atmosférica, velocidade, direção do vento, radiação solar, chuva, raio, enfim, tem vários outros tipos de sensores. Mas, para essa talk, para essa finalidade dessa talk aqui, vamos focar nesses quatro primeiros, tá? Por um simples motivo que a gente consegue coletar esses quatro parâmetros utilizando somente um único sensor, o nosso queridíssimo Bosch BME680. O tamanho dele é impressionantemente pequeno. Aqui eu até trago uma imagem só para vocês verem aqui em escala, né? Então, é do tamanho realmente da pontinha do dedo. Olha esse sensor. Aqui, eu tenho a minha própria estação meteorológica, eu tenho vários outros sensores, né? Então, essa é a minha estação montada, instalada ali, tem o sensor de velocidade do vento, direção do ar, enfim, tem vários tipos de sensores. E eu tenho esse 680 ali na pontinha, ali embaixo da parte de coleta de água, né? Para saber o quanto que choveu. E ele pega exatamente qual a qualidade do ar, temperatura, umidade, enfim, os parâmetros ali. Ok, selecionamos o nosso sensor. Agora, vamos falar de recolher os dados, não é mesmo? A gente precisa trazer esses dados desse sensor, né? Então, ele tem protocolos específicos de comunicação para a gente conseguir ler o que o sensor está informando e mandar para algum lugar, né? Uma escolha óbvia seria utilizar o Arduino, né? E foi exatamente o que aconteceu ali comigo em 2013. Eu parei, eu usava o Arduino, eu achava super massa, mas eu falei, hum, eu gosto muito de JS. E se eu conseguisse rodar o JS no Arduino? E aí foi exatamente o que eu fiz. Em junho de 2013, eu digitei isso no Google, JavaScript Arduino. E aí apareceu esse cara, Ex-Pruino, que não tem nada a ver com Arduino, apesar do nome. Na época, ele suportava algumas placas, basicamente placas de um processador ARM ali, da fabricante chamada ST. E tinha essas placas como suporte oficial, né? A mais parruda de todas era exatamente essa daqui. A F4, né? A Discover F4. Só que é uma placa super cara, né? Até hoje ela é uma placa super cara. Mas ela é bem poderosa, tem um monte de portas. E aí eu falei, hum, muito caro, eu preciso de uma placa um pouco mais acessível, né? Então, eu pesquisei nos sites ali e achei no eBay uma placa que tinha o mesmo chip, só que a pinagem era completamente diferente. Que era basicamente essa daqui. Então, é uma placa de 20 dólares. Não é tão barato assim. Mas, era uma placa que tinha esse processador da ST, esse ARM aí, né? E foi exatamente aí que eu percebi que não funciona com o Spruino. Simplesmente porque os pinos não funcionavam. Só que o Spruino já era um projeto open source, né? Então, ele já estava ali, código aberto. Eu falei, hum, interessante. Então, eu vou fazer uma contribuição. E ali em outubro de 2013, eu fiz exatamente esse pull request aqui, né? Trazendo suporte a essa placa. Então, eu consegui fazer ela funcionar, fiz o código, já coloquei e está ali no repositório principal, né? Então, não é uma placa suportada oficialmente, mas é uma placa que funciona. E eu também fiz dois módulos, né? Para simplificar o consumo de dados ali. Então, esse sensor de qualidade de ar e esse shift input, né? Então, para você conseguir converter de paralelo para serial, né? Então, esse chipzinho é super interessante para você expandir portas. Mas, bom, esse projeto, ele estava super no comecinho. E o Gordon Williams, o cara que criou o projeto, ele falou, ah, vamos criar uma placa oficial mesmo, uma placa do Spruino. E aí, ele lançou esse Kickstarter. Então, ali em outubro de 2013, pela primeira vez, eu comprei algo no Kickstarter. E, de fato, realmente chegou. Aqui está a plaquinha. Então, eu consegui esse Spruino original, né? Feito pelo Gordon Williams ali. Essa é a primeira plaquinha que ele lançou. Várias outras foram criadas, né? Então, não parou por ali. Ele criou o Spruino Pico, né? Que parece um pendrive, né? Ele liga direto na porta USB ali. Já tem o microcontrolador. O Puck.js. Que é a ideia de você ter um Spruino num hardware pequenininho. Que tem bateria. Que a bateria dura meses. E você consegue utilizar Bluetooth LE. Que ele já tem embutido, né? Dá para fazer umas coisas bem interessantes. E até o Bagel.js, olha só. Então, esse é um smartwatch. E é como se fosse Pokémon, né? Você fala, é. Temos que pegar. Então, aqui está o Puck.js. Aqui está o Buggle. Então, é super legal. Um smartwatch mesmo, né? Você consegue realmente programar em JS aqui direto. Via Bluetooth LE. E o código está rodando aqui. Tem sensores. Tem GPS, inclusive. Super legal. Mas, a comunidade não parou por aí, né? Uma coisa super interessante. Foi que foi criada essas outras duas opções aqui. De placas não oficiais. Mas, que funcionam. O ESP8266 e o ESP32. Então, com o ESP8266. Agora, a gente consegue programar com uma placa que custa um dólar. Olha isso, gente. Então, é uma possibilidade incrível. De você, num hardware ali que tem o Wi-Fi, né? Então, o ESP8266. Ele é um chip que tem o Wi-Fi embutido. E você conseguir rodar o código JS diretamente, né? Mas, eu estou falando de JS. Vamos falar do Espruíno em si. Para vocês entenderem qual que é o grande lance, né? No final, o Espruíno, ele roda JS. Essa é a escolha da linguagem da web, né? Então, rodem absolutamente tudo. No seu notebook, no seu celular, na sua TV. Nos servidores da internet. E agora, graças ao Espruíno, você também pode utilizar o JS para construir coisas em microcontroladores que tem um baixo consumo de energia. Até então, você poderia utilizar o Raspberry, né? Utilizando o próprio Node. Mas, aqui, a ideia é de não ter nada. É direto um interpretador JS no microcontrolador consumindo muito pouca energia. Isso traz vantagens, né? Então, por exemplo, fica mais responsivo. O Espruíno, ele é um interpretador. Então, você tem um feedback instantâneo para você ver o que você está rodando. Para você debugar o que está acontecendo no microcontrolador. E modificar o seu programa enquanto ele está rodando. Eu vou mostrar isso para vocês. Isso é incrível, realmente. Para quem já mexeu com Arduino, sabe que não é tão simples assim você debugar o que está acontecendo. Você tem que colocar uns println ali. Aí, você tem que parar o que está rodando no código. Subir um código novo. Criar o cenário de novo de teste, né? Então, apertar os botões na sequência certa. Enfim, depende do que você está construindo. E ver o negócio para você conseguir debugar. Aqui, não. Aqui, você está direto no interpretador. Você consegue ir direto ali no código que está rodando. Mudar uma função. Mudar o valor de uma variável. Tudo isso em termos de execução. É sensacional, né? E open source totalmente. Software e hardware. Então, aqui é full open source, né? De ponta a ponta. Você pode criar uma placa do Espruíno para você e tal. Você pode clonar a placa. Os esquemas estão todos lá abertos, né? E para programar, ele utiliza uma Web IDE. Isso é um plugin que você instala ali diretamente e pronto. Já está rodando direto no seu navegador, né? Tipo um site mesmo. Aqui, para o nosso caso de uso, eu preparei já. Eu tenho aqui o Espruíno Pico, né? Então, aqui está a plaquinha. O Espruíno Pico já preparado. Então, eu já deixei soldado com o nosso sensor aqui. Então, já está conectado certinho. E ele está com a shield de Wi-Fi em cima. Essa shield aqui é o Espr8266. Ela sozinha já poderia fazer todo o trabalho, na verdade. Mas por comodidade, né? Já que já tem USB aqui. Enfim, eu preferi utilizar. Mas você consegue utilizar somente o Espr8266 para fazer esse projeto aqui que a gente vai fazer da estação, tá bom? Então, uma vez tudo pronto, tudo soldado aqui, a gente já pode partir para fazer realmente a coleta, né? Então, de fato, coletar os dados para a gente poder armazenar em algum lugar e fazer a análise, né? Para fazer essa coleta e análise, eu vou utilizar aqui um Raspberry Pi com Ubuntu instalado. A gente vai utilizar o MQTT, né? Que é uma mensageria aqui que a gente tem em PubSub, né? Então, o servidor MQTT, ele vai estar disponível para o nosso Spring no Pico se conectar nele e mandar as mensagens com a telemetria. A gente vai armazenar isso num banco de dados Time Series, o Influx DB. E a gente vai utilizar o Node-RED, que é uma plataforma low-code, para a gente poder conectar o que chega via MQTT com o armazenamento ali dentro do Influx, podendo fazer algumas alterações no dado ali em tempo de execução, né? Então, eu vou passar aqui bem rápido sobre como a gente faz essas instalações. Então, primeira coisa, o mosquito. Então, é um pacote ali do Ubuntu mesmo. Instalou o mosquito. Cria um arquivo para colocar a senha, né? Então, você tem esse touch ali para colocar o pass-woolt, né? Então, colocar as senhas. A gente vai criar uma nova senha. Então, eu coloquei uma senha aqui já, para a gente, como exemplo. A gente entra no arquivo de configuração do mosquito e adiciona, basicamente, essas duas últimas linhas aqui. Para a gente poder falar para o mosquito, utilize essas senhas que a gente deixou definido. E não deixe entrar anonimamente, né? Então, não permitir anônimos. Beleza! Reiniciou o servidor, colocou um tail ali para monitorar os logs e, sucesso, ele já começa a rodar, né? Tu começa a escutar na porta ali. Próximo passo, vamos instalar o InfluxDB. Então, tem esse snippet aqui. Então, fiquem tranquilos. No final da talk, tem um link aqui para vocês copiarem e colarem todas essas coisas que eu estou colocando aqui, tá? A gente vai dar um apt install, instalar o Influx, que é o banco de dados em si, e o Chronograph, que é o lugar onde a gente vai conseguir visualizar esses dados que estão no Influx. Então, a gente prepara o serviço ali, um unmask, né? Para poder deixar ele ser habilitado e iniciado. Habilita e inicia o serviço do banco de dados. A gente utiliza esse Influx, que é a CLI, para poder realmente entrar no banco, né? Via CLI e conseguir configurar ele. Então, a gente cria um novo banco de dados ali. Então, create database. Cria um gambiconf aqui. Don't use. Coloca um usuário, né? Com todos os privilégios. Então, o usuário chama node red, aquela senha ali. E dou o privilégio de administrador ali, só dou um show user, só para ver se realmente deu certo, né? E sucesso. Deu um exit. E, finalmente, node red. Tem um snippetzinho do node red. É incrível, realmente, esse script de instalação. Diga-se de passagem. Bem fenomenal mesmo. Bem feito o negócio. Depois dele estar instalado, você dá um node red admin init, né? Para preparar ali o acesso, realmente, ao node red. Dá um enable e dá um start. Sucesso. Agora, a gente já tem o influx rodando, na porta 8888, na interface gráfica ali do chronograph. E o node red, na porta 880. Dentro do node red, a gente só precisa instalar um palette, né? Então, o node red, plataforma low-code, tem vários palettes, que são os módulos. Dentro, a gente instala, então, o palette específico aqui, node red contribute, né? Que é da comunidade, o influx DB, dá um install. E ele vai estar disponível. Sucesso. Daqui para frente, a gente está pronto, realmente, para escrever o nosso código expruíno e utilizar o node red. Então, vamos ao live coding. Então, essa é a IDE do expruíno, né? A web IDE. Aqui, eu tenho o expruíno pico, já prontinho, né? Já com a plaquinha aqui instalada. Eu vou só colocar ele aqui na porta USB. ele já mostra que está funcionando. E a gente já pode programar aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me conectar a ele. Aqui, eu posso conectar via Bluetooth, né? Tem várias opções aqui. O relógio do expruíno, a gente conecta via Bluetooth, por exemplo. Aqui está via cabo USB. Boa! Estou conectado. Aqui, ó, que legal. A gente tem uma webcam view, né? Que simplifica esse tipo de demonstração que eu estou fazendo. Então, eu vou pegar a imagem da minha webcam, ó. Então, está aqui o meu expruíno. Já direto no fundo, né? Com o código. Aqui já é o terminal do expruíno rodando. Então, eu posso, por exemplo, pedir para ligar um LED. Olha que legal. SET. Vou dar um RESET. Eu posso programar diretamente aqui. Ou, simplesmente, colocar o código aqui desse lado direito. E mandar salvar, né? No flash, né? Então, na hora que reiniciar, eu desligar e ligar, ele volta e rodar o código que eu tinha colocado, né? Então, vou colocar um código, por exemplo, no LED1. Togol. Ele liga e desliga o LED, ó. Então, se eu chamar, liga e desliga. Eu posso colocar, por exemplo, um SET INTERVAL. Aqui, JavaScript, galera. E dar um LED1.togol. A cada um minuto. E aí, eu vou, simplesmente... Deixa eu só tirar isso aqui. Simplesmente mandar gravar. E, ó. Ele está piscando. E eu posso, em tempo de execução, enquanto está rodando esse cara, vir e colocar um outro. Um LED2. Um LED verde, né? Colocar para piscar mais rápido. Meio segundo. Vai ter um LED verde ali, ó. Piscando, ó. Cada um no seu tempo. Isso é incrível, né, galera? É fantástico essas possibilidades. Mas, bom. Vamos direto ao nosso código. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui, realmente, são as variáveis, né? Eu já deixei pronto aqui as nossas variáveis. O nome da rede. A senha da rede. Então, o GAMICONF, GAMICONF 2021. O IP do nosso Raspberry Pi, que já está rodando ali o nosso MQTT Server. Um tópico específico, né? Eu coloquei o weather. Aqui, as configurações do MQTT. Porta, username, password. Aqui tem o client que vai aparecer, né? Então, o Spring no Pico. E mais algumas outras configurações de MQTT mesmo, né? Show. Esse Spring no Pico que eu tenho aqui, ele está utilizando um módulo Wi-Fi, que é o ESP8266, né? Que eu mostrei para vocês. Então, para a gente conectar nele, a gente utiliza a porta serial aqui. Está exatamente no pino A3 e A2, né? O RXTX. A gente consegue utilizar o required. O required do Node mesmo, ó. A gente dá um required no módulo. Existe esse módulo específico para conectar no ESP8266 no modo Wi-Fi. Dessa forma, a gente já está pronto para utilizar o Wi-Fi, né? Aqui, eu vou já deixar pronto também para a gente se conectar ao nosso BME U680 via I2C, né? Então, protocolo de comunicação também. Tem duas, dois pinos aqui. Eu estancio e conecto no I2C. O nosso sensor já está aqui no BME. E show, ó. Agora a gente já pode conectar no Wi-Fi. É o conectar no MQTT, né? Então, uma das coisas que a gente vai fazer aqui é já preparar a nossa conexão com o MQTT. Então, tem aqui também, ó. Conexão com o MQTT. Cria o servidor. Passa as opções. Quando estiver conectado, já dá um connect aqui para a gente. Quando desconectar, reconnect. É isso. Resiliência, né, galera? Aqui a gente já vai se preparar para conectar no Wi-Fi em si. Então, dou um connect. A gente conecta na porta serial 2, né? Então, o Wi-Fi vai estar pronto. Com o Wi-Fi pronto, a conexão com a plaquinha do Wi-Fi, a gente já pode se conectar no Wi-Fi efetivamente. Uma vez conectado no Wi-Fi, a gente conecta no MQTT server. Coloquei alguns LEDs e indicadores aqui para ficar legal para a gente ver o Wi-Fi se conectando, né? E aí, a gente tem o nosso código da coleta em si, né? Então, o que ele vai fazer? Ele só acende um LED aqui. Ele chama esse método getSensorData. Deixa disponível aqui. Ele já prepara a próxima leitura, né? Deixa disponível para a próxima. Aqui, se estiver desconectado do MQTT, a gente ignora, né? Então, não tem para onde mandar. Então, simplesmente ignora. Se estiver conectado, aí sim a gente pega esses dados, faz uma string JSON e publica, finalmente, o nosso tópico. Então, acendo e apago o LED vermelho, né? Então, quando eu começo e quando eu termino aqui. A única coisa que falta para a gente é fazer isso de tempos em tempos. Então, o setInterval aqui chama o nosso método collect de 5 em 5 segundos, né? Então, 5 em 5 segundos ele roda. É isso, galera. Esse é o código que a gente precisa. 100% JS para fazer essa coleta. Então, eu já vou subir aqui, né? Subir aqui no meu expruíno. Vou deixar aqui ligada a câmera para vocês verem. Estão conectando no Wi-Fi. Ele já acende o LED. Mostra que está conectado. E aí, assim que ele começar a coletar o dado, ó. Ele só pisca o LED vermelho aqui. Então, piscou. Puf! Já mandou a telemetria. Isso aqui já está funcionando. Isso aqui já está mandando a telemetria. Agora, a gente precisa ler essa telemetria, né? Então, o próximo passo aqui é a gente vir aqui no nosso Node-RED, né? Então, pegar o mqttin. A gente tem que configurar o broker, né? Então, ele está no nosso localhost. E a gente precisa colocar aquela senha que a gente setou ali, né? Então, a senha que a gente setou, deixa eu pegá-la aqui. Gumbi.conf E aqui, ó. A senha está aqui. É a mesma senha, né? Coloquei para os dois aqui. Então, é isso. Isso já é o suficiente para a gente conseguir se conectar ao servidor. E aí, a gente só precisa falar qual é o tópico. Weather. Don't deploy. Ele já está rodando, né? Então, com o debug aqui eu consigo ver no console as leituras, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Conectar. Então, isso daqui vai printar tudo que chegar via mqtt. Aí, ó. Está funcionando. A gente já está recebendo. Só está uma string, né? Então, eu vou pedir para ele transformar isso num JSON. Aí, ele já transforma num JSON bonitão para a gente. Olha que sucesso aqui. Isso aqui é coisa linda, gente. O que eu preciso agora? Eu preciso armazenar isso no nosso Influx, né? Então, eu já instalei lá o nosso módulo o nosso pallet para gravar no Influx, né? Então, aqui eu gravo no Influx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou já preparar esse Influx server, né? Então, também está no nosso local host. Aqui, a gente tem aquele usuário que a gente criou lá no Influx, né? Que chama Node-RED. E aí, eu coloquei aquela senha lá também, né? Então, a senha está aqui. Eu estou usando o Influx 1.8. Não preciso de certificados. Beleza. E é isso. Aqui, qual é a leitura que a gente vai fazer? Então, fazer uma leitura weather. E aqui, a precisão do tempo, né? Acho que segundos é o suficiente para a gente. Então, beleza. Isso já é o nosso Influx. Ou seja, a hora que eu colocar, fazer um input de dados aqui, ele já vai armazenar no nosso banco de dados, né? A única coisa que eu vou querer fazer aqui é uma pequena transformação. Então, eu vou querer transformar esse dado. E essa resistência do gás, né? Isso não é exatamente a qualidade do ar. A gente precisa fazer uma continha para compensar a umidade, né? Porque a umidade altera a leitura do sensor de resistência do gás. Então, aqui a gente tem um códigozinho bem tranquilo. Ele faz um logaritmo com a leitura dele, faz uma continha de vezes aqui com a outra leitura que é da umidade. E isso eu coloco num cara chamado IKEA, né? O índice de qualidade do ar. Então, deixei prontinho aqui. Isso já é o suficiente para a gente conseguir armazenar os dados, né? Então, eu vou colocar esse dado dentro do nosso Influx aqui, ó. Só arrastar, dar um deploy. Sucesso! Gravou! Então, agora a gente já consegue abrir aqui o nosso dashboard no chronograph, né? Aqui já é uma conexão com o nosso banco de dados. Ele já tem essa interface. A gente pode criar dashboards. Então, eu vou criar um gráfico aqui. Então, eu já tenho as leituras, né? Então, weather. Aí, aqui, ó, eu tenho temperatura. Ó, já tá lendo a temperatura aqui e vendo as variações, ó. Aí, eu vou escrever aqui temp. Aqui, eu posso clonar. Eu vou ler outro parâmetro. Por exemplo, umidade. Umidade tá aqui. Aí, já tem outro gráfico aqui que é da umidade. Ó, que show! Vou colocar mais um gráfico aqui pra gente. Pressão. E aí, pressão tá aqui também. E, mais um aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. O de qualidade do ar. Então, qualidade do ar tá aqui. Tá vendo? Rapidinho, eu já criei um dashboard pra gente conseguir analisar esses dados. Isso aqui já tá rodando real-time, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, atualizar de 5 em 5 segundos. Conforme ele vai coletando os dados aqui, a gente já tá enviando, ó, ele já tá plotando os nossos gráficos. A gente já conseguiu, de fato, montar a nossa estação de metrologia. Incrível, né, pessoal? Bom, esses códigos, eles estão no meu GitHub ali. Então, github.com.br nick, né? Ali dentro do meu GitHub eu vou deixar um repositório com tudo isso que eu montei. Antes de terminar, só gostaria de falar temos vagas na Quanto. Se você quiser trabalhar na Quanto aqui com o movimento Open Finance brasileiro, né? Pode ver. go.com.tô barra vagas. Beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado e continue curtindo a Gambi Conf 2021. Tchau, tchau. Ah, muito show. Sensacional. Bom, pessoal, realmente eu vi o chat aqui. Vai ficar gravado esse talk. Então, acho que vai ficar mais fácil de ver na gravação, né? Mas tem esse repositório. Então, o github.com.br nick. No repositório já tem os códigos, né? Eu coloquei agora há pouco ali tudo que eu digitei na tela. Então, todos os textos estão lá. Se vocês quiserem ver. É isso. Essa é a gambiarra do momento. JavaScript em hardware. Olha que coisa mais linda. É isso. Muito obrigado. Super produção. E aí, gente? Alguém tem perguntas? Ele tá rodando JS em um SP32. Parece que não viaja para mim. É, na verdade, esse era no chip da ST mesmo. Esses chips, né? No final, é tudo... É um ARM, na verdade, né? É um super processador. mas você pode utilizar o SP32 ou o SP8266 que também funciona. A única dificuldade ali mesmo é para você ter essa questão da conexão com a sua porta serial, né? Então, enfim, você tem que ter um adaptador USB, algumas coisas assim. Mas funciona. Quero dizer se perguntar se é um defined graus aqui de Ossia. Olha, é uma boa questão. Ótimo. Muito bom. Deixa eu te falar. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, gente? Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, Niki. Obrigado, Aninha. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.